NÃO FAIS ISSO BELA Bela, não faz isso Bela, não faz isso Bela, bebê, 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 bela Manabela subiu, manabela desceu Manabela entrou, dentro do trono Vocês já sabem de quem se dá Isso é rutina pra vossas caras Mano subir, nós somos caros Mano descer, nós somos caros Aqui a cena é segurança A minha dica tá musculhado Olha que sumo, estou a tomar Olha tudo isso, não faz isso, mas o Bela me colou Comecei a dar um toque, mas o Bepo acompanhou Parou, chegou, o toque me colou Bela, Bela, Bela é beluxa, ela encostou no cantor e pego na chucha Assim começaram as bobadas Logo apareceu da dama, disse que o Bela caiu na jogada A nossa tropa é Vivo Black, nacionalidade pra BEM Esse é a Starfleet, é a Starfleet, Closes de Windows Não faz isso Bela, B, 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 Bela 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 Agora subiu, desceu, belo, belo, belo Agora subiu, desceu, belo, belo Bela, 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 Bela Bela, Bela, quando está passando todo mundo fica Passando só pra poder lhe olhar Ela, ela, dentro da coladeira não é nada que vai parar Depois de um gajo lhe trabalha Destrução nos mata, nos deixa incompleto Faço desfaz, nos deixa desfeito Assim não quero mais chorar no figurífico Ninguém me para ver comigo É tipo o cínico, rige o perigo no sentido Bela, é tipo o catame, me deixa todo estendido Num faz isso, Bela, B, B, Bela Num faz isso, Bela, B, 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 Bela Num faz isso, Bela Olha a bitá, bem, bem, bemBé, bela Não faz isso bebe, 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 bebe Não faz isso bebe, 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 bebe Não faz isso bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Welcome to Cope Village 2014 In many countries And with sports and culture Introducing ideas Fiat é aqui Connecting all across the street Tchau, tchau.